Bom, a pedidos farei a correção da prova do terceiro ano do ensino médio de recuperação paralela à quarta unidade. Lembrando a vocês que uma simples leitura do módulo ou da apostila que foi oferecida ao terceiro ano, bem como ter assistido às aulas, às videoaulas que foram postadas na plataforma, permitiria resolver essa prova com extrema facilidade. Então, não é uma prova aberta de maneira alguma, nem de difícil compreensão. Pelo contrário, ela lida com princípios e conceitos básicos, mas para que isto seja percebido, o aluno tem que ler o módulo, tem que ler a apostila e tem que assistir às aulas. Caso contrário, realmente a prova se torna muito difícil e até enigmática, porque a falta de conhecimento transforma qualquer coisa, qualquer prova, qualquer ação em grande dificuldade. Vamos começar a correção. Questão 1. A igreja foi a única instituição que sobreviveu às invasões bárbaras germânicas, sem grandes transtornos. Nós vimos isso com a queda do Império Romano do Ocidente, devido às invasões bárbaras. Praticamente todas as instituições romanas sofreram abalos, com exceção da igreja católica. Os bárbaros, muitos deles, tinham um grande temor em relação ao conceito do inferno e das penalidades recebidas para aqueles que lá acabavam. Então, desculpe, eles não tocaram, praticamente não tocaram na instituição e igreja. Vamos continuar. Pelo contrário, o poder político e a influência da igreja nos reinos bárbaros eram visíveis e crescentes. Nós vimos isso também. Nós vimos que a igreja detinha um monopólio da cultura e um monopólio da religião. Por deter o monopólio da cultura e por serem os reis bárbaros, na sua boa parte, analfabetos, esses reis bárbaros, para realizar a contabilidade do reino, para realizar mesmo as legislações necessárias ao seu reino, foram obrigados a trazer para próximo de si alguém que tivesse cultura, que soubesse ler, escrever e contar. Quem possuía esse monopólio? A igreja. A igreja possuía o monopólio da cultura. Então, nós vamos ver que vai haver uma grande proximidade entre os reis bárbaros e os membros da igreja católica, que, em sua maneira geral, se tornarão assessores, cardeais assessores, assessores dos reis e por aí vai. Tal proximidade da igreja com o Estado sempre foi contestada por aqueles que buscavam a pureza da ideologia católica. A igreja, por definição, na criação de Pedro, no concílio de Jerusalém, ela representa um poder atemporal. Então, ela está no mundo sem pertencer a ele. E mesmo o apóstolo Pedro era um grande crítico da aproximação da igreja com o Estado, porque ele acreditava que o Estado acabaria por macular, por levar as coisas mundanas para dentro da igreja. E, realmente, isso se comprova. Essa grande proximidade da igreja na Idade Média com o Estado fará com que a igreja sucumba em corrupção, em intrigas palacianas e por aí vai. Tá bom? Sabedores que eram que essa proximidade levaria para a igreja a corrupção e os interesses mundanos do Estado. Mas a igreja se aproximou cada vez mais dos reis e assimilou cada vez mais os interesses mundanos e corruptos do Estado. Buscou cada vez mais o poder temporal e deixou em segundo plano a ideologia e a virtude do poder atemporal. Um dos motivos da reforma, além da venda de indulgências, foi a corrupção da igreja. Muitos historiadores justificam essa corrupção por dois motivos. Gente, a reforma da igreja ou reforma protestante tem seu início na Alemanha com Martinho Lutero. E Martinho Lutero se revoltou a princípio com a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? A venda de indulgências é a venda do perdão de Deus. Então Martinho Lutero irá pregar mais ou menos 100 encíclicas, 100 laudas, baseadas em tiragens da Bíblia, em versículos bíblicos, provando que a venda de indulgências era algo baseado em heresia. Era um tipo de corrupção da doutrina católica. Mas os historiadores identificam que a venda de indulgências é a ponta do iceberg do maior problema que a igreja tinha na época, que era a corrupção da igreja. E essa corrupção da igreja tinha vários fatores. A proximidade com o Estado é um deles, mas o fator que levou maior corrupção para a igreja era a falta de vocação para os cargos eclesiásticos. O senhor feudal, que tinha um filho inútil, que não servia nem para administrar o feudo, muito menos para a guerra, ele comprava um cargo na igreja para o seu filho. E esse jovem, sem nenhuma aptidão religiosa, sem nenhuma vocação religiosa, acabava por exercer um cargo eclesiástico. Essas pessoas, sem vocação, sem conhecimento da doutrina católica, elas viram macular a doutrina católica, buscando, dentro da instituição e igreja, o luxo, praticando a luxúria, a devassidão e a corrupção, para manter esse luxo. Vamos ver as opções? Então, um dos motivos, vou ler de novo a pergunta mestra, que vem após o pequeno texto, um dos motivos da reforma, além da venda de indulgências, foi a corrupção da igreja. Muitos historiadores justificam essa corrupção por dois motivos principais. Então, vamos ver. A falta de vocação dos membros da igreja, até aí está certo, em sua maior parte, pois eram oriundos das classes dos nobres, também está certo, apegados aos prazeres mundanos e ao luxo, certíssimo, e mentiam sobre a vocação para assumirem os cargos eclesiásticos. Pode ser, que só poderiam ser obtidos através do juramento dos votos de pobreza e castidade. Outro motivo era o monopólio da cultura, que pertencia à igreja. Então, o monopólio favorecia que membros da igreja se tornassem assessores e conselheiros do rei. Gente, por que que essa opção A está errada? Essa última parte, o outro motivo, era o monopólio da cultura, que pertencia à igreja. Tal monopólio favorecia que membros da igreja se tornassem assessores e conselheiros do rei. Isso aí está certo. Mas por que que a primeira parte está errada? Prestem atenção. A falta de vocação dos membros da igreja, certo. Em sua maior parte, oriundos da classe dos nobres, certo. E apegados aos prazeres mundanos, certo. Que mentiam sobre sua vocação para assumirem os cargos eclesiásticos. Gente, eles não mentiam sobre a sua vocação para assumir os cargos eclesiásticos. Eles compravam os cargos eclesiásticos. Então, não era em momento nenhum questionado a esse jovem sobre vocação e sobre obediência aos juramentos, aos votos de pobreza e castidade. Isso só vai ser feito após o concílio de Trento, após a contrarreforma. Se vocês tivessem lido um módulo ou assistido a videoaula, vocês facilmente identificariam essa questão. Veriam que essa opção está errada. Por exemplo, os juramentos de vocação de pobreza e castidade só se tornaram uma exigência para se assumir um cargo eclesiástico após o concílio de Trento. Vocês necessitam ler o módulo e necessitam ler a apostila que foi dada, senão vocês vão ter muita dificuldade de fazer essas provas. Outra coisa, precisa assistir as aulas. Vamos voltar para o segundo item. A corrupção da igreja tinha como origem os próprios projetos da igreja que visavam a dominação do Estado para assumirem de forma absoluta o poder temporal e atemporal. O outro motivo era o monopólio da religião que pertencia à igreja. Então, o monopólio favorecia que membros da igreja se tornassem assessores e conselheiros reais. Está errado porque, na realidade, o monopólio que favorecia que membros da igreja se tornassem assessores e conselheiros reais era o monopólio da cultura. O monopólio da cultura. Os reis se aproximavam dos membros da igreja porque esses sabiam ler e sabiam contar. E eles precisavam de conselheiros para escrever leis que os reis criavam e para fazer a contabilidade e a administração do rei. Então, essa segunda já está errada. Vamos para o terceiro item. A corrupção da igreja crescia à medida que se aliavam os senhores soldais. A igreja não se aliou aos senhores soldais. A igreja se aliou aos reis absolutistas e aos reis bárbaros. Mas tudo bem. Que na alta idade média possuíam poder militar e político. O outro motivo era o monopólio da cultura que pertencia à igreja. Então, o monopólio favorecia que membros da igreja se tornassem assessores e conselheiros reais. A segunda parte está certa. A igreja, na alta idade média, ela exerceu uma espécie de parceria com os senhores soldais. Mas a proximidade que corrompe a igreja é a proximidade com os reis bárbaros. Ok? Vamos para a opção D. A falta de vocação da maioria dos membros da igreja, uma vez que os cargos eclesiásticos poderiam ser comprados pelos nobres através da influência que o Estado possuía sobre a igreja. Gente, realmente os cargos eclesiásticos podiam ser comprados, mas não era porque o Estado tinha influência sobre a igreja. É porque a igreja era corrupta mesmo e desejava obter renda vendendo cargos eclesiásticos. Então, o que tornava essa opção errada é dizer que os cargos poderiam ser comprados pelos nobres através da influência que o Estado possuía sobre a igreja. Não é por causa disso que os nobres conseguiam comprar os seus cargos eclesiásticos. Era porque a igreja era corrupta e vendia mesmo esses cargos eclesiásticos para obter renda. O outro motivo era o monopólio da cultura que pertencia à igreja. Então, o monopólio favorecia membros da igreja. Aí está certo. Como nenhuma dessas opções, nenhuma, está totalmente certa, a opção correta para essa pergunta é letra E. Nenhuma dessas respostas ou nenhuma dessas alternativas. Vamos para o número dois. Ao surgir o luteranismo, ele apresentava semelhanças e diferenças em relação ao catolicismo. Entre as diferenças, podemos citar. Bom, o luteranismo surge devido ao protesto de Lutero, por isso que se chama Reforma Protestante. Ela surge por causa dos protestos de Lutero e Lutero, devido aos seus protestos, ele corre sério risco de vida, pois o Vaticano manda emissários para prendê-lo e levá-lo para ser julgado pela igreja. Provavelmente ele seria condenado à morte por heresia. Os nossos amigos, os nobres, os príncipes da Alemanha, eles desejosos de poder saquear as terras da igreja, eles veem em Lutero a oportunidade de criar uma nova religião, de se filiarem a essa nova religião e, uma vez desfilhados do catolicismo, poderem livremente saquear as propriedades da igreja católica sem o medo da excomunhão. Então, esses nobres da Alemanha vão capturar Martinho Lutero, levá-lo para o castelo e lá eles literalmente vão obrigar Martinho Lutero a criar uma nova religião. E essa nova religião tem características algumas semelhantes, mas boa parte diferentes da igreja católica, até em princípios básicos. Vamos ver as alternativas. Letra A. A salvação vem pela graça e pela caridade. Quem dizia que a salvação vinha pela graça e pela caridade é a igreja católica. O apóstolo Pedro, quando funda o cristianismo, ele diz que a salvação vem pela graça de Deus, agradar a Deus, obter o beneplácito de Deus e pela caridade, auxiliar o seu próximo. Já Martinho Lutero diz que a salvação vem pela fé. Então, a alternativa A está errada. B. Todos os homens têm direito à terra. Realmente, Martinho Lutero comenta a princípio que todos os homens têm direito à terra e todas as coisas que estão na terra foram dadas aos homens por Deus. Só que depois ele faz uma pequena observação. Por quê? Porque ele diz que todos os homens têm direito à terra, mas ele fala que os camponeses têm que obedecer os seus senhores, que é o princípio da serviência e obediência. Então, ele libera os senhores saudais para saquear as terras da igreja. Todo mundo tem direito à terra. Quando os camponeses vão saquear também, diz não, camponeses não. O camponeso tem que obedecer o seu senhor. É o princípio da humildade e da observância da servidão. Ele tem que obedecer o seu senhor. Os nobres podem saquear as terras da igreja, podem se apoderar das terras. Os camponeses não. Então, todos os homens têm direito à terra. Não é bem assim. Então, a alternativa B está errada. Vamos para C. A salvação pela fé e pela caridade. A salvação vem pela fé. Pela caridade, não. Que afirma que todos os homens são iguais perante a Deus e têm direito a todas as coisas da terra. Pois Deus deu a todos as riquezas da terra. Aqui nós temos dois erros. Primeiro, que a salvação vem pela caridade. Martinho Lutero falava que vinha pela fé. A segunda coisa errada que nós encontramos aqui é aquele adendo, aquela observância que Martinho Lutero fez a esta afirmação que Deus deu a terra a todos os homens e todas as riquezas da terra pertencem a todos os homens. Mas, os camponeses não. Porque os camponeses, antes de ter direito à terra, eles têm que obedecer os seus senhores. Serem bons servos. Só um bom servo na terra vai ser um bom servo de Deus. Então, nós vamos ver que Martinho Lutero, ele fala uma coisa e depois ele cria uma espécie de condição. Os homens têm direito à terra, mas os camponeses não. Os camponeses, eles têm direito de ser bons servos e obedecer os seus senhores. Então, ele liberou o saque das terras da igreja aos nobres e, ao mesmo tempo, fala abertamente que os camponeses não devem fazer. Então, a alternativa está errada também. Vamos para D. O luteranismo incentivou que a Bíblia fosse traduzida do latim. Isso é verdade. Para o idioma das nações onde era utilizada. É verdade. No entanto, foi contrário à sua livre interpretação, pois somente aqueles que possuíssem condições morais e espirituais poderiam fazer. Na realidade, o Lutero não é contra a livre interpretação da Bíblia. Ele até apoia a livre interpretação da Bíblia, mas ele diz que só o conseguem fazê-lo de maneira certa aqueles que possuem condições espirituais para tanto. Então, essa resposta está errada. Ele não foi contrário à livre interpretação da Bíblia. Ele é favorável. Mas existe uma condição. Que condição? Que só vão realmente conseguir interpretar a Bíblia de maneira consciente aqueles que possuírem condições morais para fazê-lo. E aí não. Ele está dizendo que ele é contrário à livre interpretação da Bíblia. Ele não é contrário. Bom, se nenhuma das alternativas é correta, nós temos que escolher a letra F, N dela. Então, só revisando, o primeiro item, a primeira questão, me perdoem, é letra E. A segunda questão é a letra F. Vamos para a número 3. Na Espanha não são mais necessárias as lamparinas nas ruas, pois as mesmas já se encontram iluminadas pela fogueira da Santa Inquisição. A Santa Inquisição existiu antes do Conselho de Trento, antes da Contra-Reforma, e na Contra-Reforma ela volta. A princípio, a Santa Inquisição, oficialmente, vamos dizer assim, ela foi criada para combater as heresias. O que é heresia? Tudo aquilo que contraria os dogmas da Igreja Católica. Ou põe uma interpretação errada em cima desses dogmas. Só que, na realidade, a Santa Inquisição volta à vida, vamos dizer assim, no Conselho de Trento, porque foi a maneira que a Igreja Católica encontrou para deter o avanço da Igreja Protestante. O avanço da fé protestante. Então, o grande objetivo da Santa Inquisição era deter o avanço do Protestantismo. Tá certo? Outra coisa que nós temos que ter em mente é que a Santa Inquisição existiu antes, antes da Contra-Reforma. E que ela foi ressuscitada, vamos dizer assim, na Contra-Reforma. E também temos que ter em mente que muitos reis se valeram da Santa Inquisição para eliminar os seus opositores políticos. Então, baseado nesses três fatores, principalmente na Espanha, onde a Santa Inquisição foi mais acentuada, a execução de pessoas na fogueira, condenadas pela Santa Inquisição, era algo fantástico. Por isso que esse trecho diz que na Espanha não precisa mais iluminação das ruas, porque as fogueiras da Santa Inquisição são tantas que estão iluminando essas ruas à noite. Vamos continuar. Tal afirmação com filo ou com intensa foi a ação dos tribunais da Santa Inquisição na Europa e, de uma maneira mais especial, na Espanha. Sobre a Santa Inquisição é correto informar. Surgiu na Contra-Reforma. Está errado. Surgiu antes. Foi criado no Conselho de Trento. Está errado. Foi criado antes. Seu verdadeiro interesse era o combate às heresias buscando a purificação da igreja, ou seja, uma volta ao seu estado primitivo. Está errado. O verdadeiro interesse da Santa Inquisição e da Contra-Reforma, de uma maneira geral, era deter o avanço do protestantismo. Vamos ver a opção número D. A letra D, perdão. Apesar de combatida pelos reis, que viam na Santa Inquisição uma ameaça ao poder real, a mesma aumentava o poder da igreja em relação ao estado. A Santa Inquisição avançou em seu objetivo maior, que, na verdade, era impedir o avanço do protestantismo. Está certo. O que está errado aqui é isso aqui. Apesar de ser combatida pelos reis, ela não foi combatida pelos reis. Os reis viram na Santa Inquisição uma oportunidade, de utilizá-la como ferramenta para eliminar seus opositores políticos. Pessoal, isso tudo está claro na apostila que eu dei, está claro nas aulas ministradas e está claro no modo. Está certo? Então, vocês têm essa bagagem, esse conhecimento disponível para estudo. Inclusive, eu dei uma apostila mais resumidinha para os alunos. Lá mesmo, no roteiro, se não me engano, da prova, no roteiro, eu cito essa apostila. Até o dia que eu dei lá. Vocês precisam ler, precisam estudar, para conseguir fazer as provas. A minha prova não é uma prova que menospreze a inteligência de vocês. Quem é que descobriu o Brasil? Cabral, Cabril, Cabru. Eu não faço isso. Assim como não pego questões totalmente tiradas da internet para ver se o aluno sabe usar o Google. Então, eu preciso ter a certeza que vocês aprenderam. E vocês, para aprenderem, precisam ler o módulo, ler a apostila, assistir as videoaulas. Ok? Vamos continuar. Vamos para o número quatro. Então, a anterior aí, gente... A anterior, ela... Peço desculpas aí, está tocando. A anterior, ela é... Nós vimos aí que as respostas estão todas incorretas. A número três, então... A número três, a opção será a letra F, de faca. Ou seja, nenhuma dessas alternativas. Está certo? Sobre a formação dos estados nacionais, é incorreto afirmar. Só foi possível com a centralização no poder das mãos... Nas mãos reais. É verdade. Sem o absolutismo, não teriam se formado os estados nacionais. Essa está certa. Só foi possível... Ele quer a incorreta, viu? Só foi possível com a formação de uma identidade nacional que já existia na Alta Idade Média e se salientou ainda mais no período do absolutismo. Gente, essa opção está errada. Na Alta Idade Média, foi o período ápice do feudalismo. O período de maior poder dos senhores feudais. Não havia como ter identidade nacional se, na realidade, os camponeses não pertenciam a um país, mas pertenciam a um feudo, a vários feudos, né? Cada feudo tinha os seus camponeses. Então, não precisa nem continuar a ler. A opção incorreta é B. Com certeza. As demais opções, todas elas estão certas. Então, A4 é B de bola. 4, B de bola. Vamos para o número 5. O mercantilismo veio a aumentar o poder dos reis absolutistas. Pessoal, eu pedi um minuto só para vocês. Eu vou ter que atender uma pessoa aqui. Já continuo fazendo a correção da nossa prova. Um minutinho só. Um minutinho só. Tchau. 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 Então, vamos continuar a correção da nossa prova. Nós vimos que, como ele quer a incorreta, a incorreta é a B. Porque a B fala que a formação da identidade nacional já existia na Alta Idade Média. Isso não é verdade. Na Alta Idade Média, nós vamos ver que é o ápice do sistema feudal, onde os nossos amigos camponeses estão fracionados em diversos feudos. Então, não existia uma identidade nacional. Porque não havia o pertencimento a um território único, mas sim o pertencimento a vários feudos. Isso é citado, inclusive, na apostila e em uma das videoaulas que eu ministrei. Eu salientei isso. Então, realmente, a incorreta é a B. A B é a incorreta. Vamos para C. Nós já sabemos que a resposta é B. Eu vou ver as outras alternativas com vocês, só por desencargo de consciência. Só foi possível com a dissolução crescente dos feudos. Verdade. Com a dissolução crescente dos feudos, os nossos amigos camponeses passaram a pertencer a um território e não a vários feudos. Então, com o passar do tempo, surgiu realmente a ideia de pertencimento, de pertencer a um território e a formação de uma identidade nacional. Até porque esses camponeses serão futuros soldados que lutarão para a manutenção dos limites territoriais desta região a qual agora pertence. Então, a C está certa. Mas nós não queremos a certa. Por isso que a opção é B. A B é a que é a incorreta. Vamos para D. Só foi possível através do sentimento de pertencer os limites rígicos territoriais conquistados e mantidos com muito esforço, através de guerras, sendo uma delas a guerra dos 100. É o certíssimo. E a opção é a formação dos estados nacionais estar interligado ao absolutismo real. Sem dúvida. Sem absolutismo, sem centralização de poder nas mãos de um rei, dificilmente nós teríamos os estados nacionais. Então, a 4, a resposta é B. Vamos para o número 5. O mercantilismo veio aumentar o poder dos reis absolutistas. Se tal afirmação é verdadeira, por que a classe burguesa, que desejava uma menor interferência do rei na economia, apoiou a princípio o mercantilismo? Em uma das videoaulas que eu dei, eu tratei desse assunto. Então, vamos ver agora. Opção A. Na realidade, a afirmação está incorreta. Observa que ele quer que diga se essa afirmação aqui, o mercantilismo, veio aumentar o poder dos reis. Se tal afirmação é verdadeira, por que a classe burguesa, que desejava a menor interferência do rei na economia, apoiou a princípio o mercantilismo? Então, agora vem uma série de explanações sobre a afirmação. Então, letra A. Na realidade, a afirmação está incorreta. Pessoal, só aí, já descartava. Por quê? Porque a burguesia se somou aos reis absolutistas no processo de expansão marítima, e esse processo de expansão marítima tinha como regra econômica, como princípio econômico o mercantilismo. Então, todas as opções aí que falam que a afirmação é incorreta, já podem ser descartadas. Mas vamos lá. Na realidade, essa afirmação... Desculpe. Na realidade, essa afirmação está incorreta, ok? Essa afirmação está incorreta. O mercantilismo era mais favorável aos burgueses... Não, de maneira nenhuma. O mercantilismo, ele veio para aumentar o poder real. O rei podia interferir da maneira que ele quisesse na economia. Então, só isso aqui. O mercantilismo era mais favorável aos burgueses, já caiu por terra. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A letra B. Na realidade, a afirmação é correta. Já começou bem. Tudo que for incorreta, vocês já podem descartar. Então, vamos ver essa aqui. Na realidade, a afirmação está correta. Certíssimo. Pois o mercantilismo aumenta a capacidade do rei interferir na economia. Muito bem. E determina que um dos seus princípios básicos para determinar a riqueza de uma nação é o acúmulo de metais preciosos. Certíssimo. Por que isso? Porque terra, quem tinha era os senhores saudais. Então, era necessário levar a ideia de enriquecimento para outro fator que não fosse terra. Então, o mercantilismo levava para os metais preciosos, os metais amoedáveis, porque era o que o rei tinha. Então, logo, logo, a terra desvaloriza e o ouro, a prata, o cobre, valorizam. E valorizando, quem os tem mais são os reis. Então, realmente, o mercantilismo, além de permitir uma ampla interferência real na economia, ele também valorizava aquilo que os reis mais possuíam, que era ouro e prata. Ao invés de terras, que era o que o senhor feudal tinha. Lembrando, espero que vocês lembrem, a gente já estudou isso, que os reis e os senhores saudais, pelas relações suzerania e vassalagem, eles acabaram doando terras, os reis doando terras, o suzerano, doando terras aos vassalos, os senhores saudais, e assim como doavam também títulos de nobreza, em troca, em troca de quê? De proteção e também de alimentos. Interessante isso, né? Então, com o passar do tempo, os reis ficaram com poucas terras, e os senhores saudais com muitas terras. Então, o mercantilismo surge para mudar esse eixo. O que vale agora não são mais as terras, elas valem, mas o que vale mais com terra é ouro, a prata e o cobre. Ok? Então, até aqui está tudo certo. É uma maravilha. Essa B está indo bem, viu? Determina que um dos princípios básicos para se saber a riqueza de uma nação é o acúmulo dos metais preciosos, transferindo assim o parâmetro de valor, que antes era a terra, que estava sob o controle dos senhores saudais. Certíssimo. E a classe burguesa apoiou o mercantilismo em busca do controle de sistemas de monopólio nas terras descobertas do além-mar. Não precisava nem ler as demais. Está tudo aqui. Tudo está aqui, literalmente, porque nós podemos observar, sem sombra de dúvida, que... Deixa eu desligar esse telefone para não nos atrapalhar. Nós podemos observar, sem sombra de dúvida, que fala o âmago da questão. E que âmago é esse? Primeiro, que o mercantilismo vem realmente fortalecer o poder real. E segundo, que os burgueses só concordaram com isso porque eles estão de olho nos monopólios, no sistema de monopólios que lhes seria oferecido nas novas terras descobertas no além-mar. Então, os nossos amigos burgueses só aceitaram esse aumento do poder real através do mercantilismo para botar a mão nos monopólios, que os enriqueceriam cada vez mais. Então, nós já sabemos que a resposta da 5 é B de bola. B de bola. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Vamos ver o que tem aí pela frente. Só por desencargo de consciência. Na C. Na realidade, a afirmação está incorreta. Olha, isso aí nem vou ler, porque se é incorreto, nem precisa ler, porque a afirmação é correta. Na realidade, a afirmação é correta. Pois, através do mercantilismo, as relações entre reis absolutistas e burgueses se solidificavam. Na verdade, não. O que surgiu entre reis e burgueses, burguesia comercial, foi uma parceria. Dizer que o mercantilismo solidificou as relações entre reis e burgueses é um absurdo. Surgiu uma parceria. Os burgueses, assim que meteram as mãos no sistema de monopólios, a partir de então, eles vão fazer de tudo, de tudo, para diminuir a influência dos reis na economia e, consequentemente, refratar, atacar o sistema mercantilista. Então, já está errado aí. Mas vamos continuar. Tal fato faz com que os reis passem a receber cada vez mais apoio financeiro dos burgueses e, dessa forma, se tornem cada vez mais poderosos, contratando exércitos mercenários, cobre burocrático. Na realidade, isso aí tem a ver... A gente me perdoe, por favor. Eu vou atender essa ligação. Desculpa novamente, gente. Então, vamos para a cena. Na realidade, a afirmação... Opa! Desculpa! Nós estamos na D, né? Então, nós vimos que a D tem até... Essa primeira parte do solidificam já está errado, né? Então, tal fato faz com que os reis passem a receber cada vez mais apoio financeiro dos burgueses. Mas, realmente, existe um aumento do apoio financeiro dos burgueses, porque nós estamos bem no período da expansão marítima. Então, os nossos amigos burgueses, a burguesia comercial, ela vai criar as famosas companhias de navegação para tentar encontrar um novo caminho, uma nova rota para o comércio de especiarias do Oriente. E os burgueses têm que se unir aos reis porque eles precisam de uma bandeira. Todo barco, para ser considerado um barco comercial ou um barco de pesquisa e investigação, ele tem que levar uma bandeira. Sem bandeira, ele é um barco pirata. Então, um acordo que vai surgir entre reis e burguesia comercial é o seguinte. Os burgueses entravam com dinheiro e o rei entrava com a bandeira. Ou seja, dava aos burgueses a representatividade do Estado. Então, essa foi a parceria que surgiu. Mas isso não solidificou nada. Isso foi uma parceria comercial. Continuando. A gente parou aqui em Corpo Burocrático. Que levarão o poder real a se tornar cada vez maior no reino. E, dessa forma, coibir os interesses de poder do clero. Outro erro absurdo. Os reis, durante toda sua existência, principalmente os reis absolutistas, eles tinham tanto medo de perder o trono que eles privilegiavam aqueles que eles acreditavam ter condições de lhe tirar do trono. E quem é que tinha condições de lhe tirar do trono? Eram os nobres. Porque, por ter sangue nobre, poderiam ascender ao trono real, através de um golpe de Estado, através da morte do rei. E o clero. O clero que poderia, através de um processo de excomunhão, tornar o rei maldito. E, consequentemente, esse rei não teria apoio popular por ser um rei maldito, um rei excomungado, e acabaria perdendo seu trono. Então, os reis privilegiavam cada vez mais aqueles que eles achavam que poderiam lhe tirar o trono. E quem eram? Os nobres e o clero. Então, essa alternativa D está completamente errada. Gente, eu repito de novo. Essa prova é uma das provas mais objetivas que vocês podem encontrar. Só existe uma resposta realmente correta. O resto são sofismas ou afirmações erradas. Então, de maneira nenhuma, isso é uma prova aberta. Que dá direito a várias interpretações. Só dá direito a várias interpretações, me perdoem se tu não souber nada. Se tu não tiver estudado. Porque daí tu facilmente se confundirá. Com as alternativas aqui apresentadas. Então, novamente eu friso. Estudem o módulo. Estudem a apostila. Assistam às aulas. Às videoaulas. Tá certo? Vamos continuar, então. Então, a questão de número 5. Nós podemos observar que a resposta da questão de número 5 é, sem sombra de dúvida, a alternativa B de bola. A alternativa B de bola é a alternativa correta da questão de número 5. Tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão. Vamos para a questão de número 6. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, a afirmação de Fernando Pessoa, muito tem a ver com os empreendimentos realizados pelos burgueses, no seu pioneirismo no processo de expansão marítima. Essa necessidade de Portugal empreender o processo de grandes navegações se justifica, pois... Bom, gente. Portugal, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar a Europa e visitar Portugal, vocês vão descobrir que o relevo do estado português é extremamente acidentado. Muitos montes, muitos terrenos acidentados. Essa configuração de relevo, antigamente, agora não, porque existem novas técnicas agrícolas, mas antigamente era um sério empecilho para o desenvolvimento da agricultura, que era a base da economia da maior parte das... Desculpa. Que era a base da economia da maior parte das nações deste período. Então, Portugal tinha um problema gravíssimo para empreender e desenvolver a sua agricultura. O próprio relevo. Então, nós vamos ver que Portugal vai se voltar a atividades pesqueiras. Se vocês sonham em Portugal, vocês vão observar também que a gastronomia portuguesa é basicamente peixe. Porque é o que eles tinham de maior acesso. E os portugueses, então, eles têm uma larga experiência náutica, vamos dizer assim. Isso é um fator que vai auxiliar muito os portugueses e também outro fator que vai auxiliar muito os portugueses é a economia. Portugal, para ter um desenvolvimento econômico, só tinha um jeito. Era pelo mar. Porque por terra o relevo não o permitia. Então, nós vamos observar que Portugal tem duas coisas muito importantes. Ele tem a necessidade econômica, porque ele não tem condições de desenvolver a sua economia baseada numa agricultura, devido ao seu relevo. E ele tem uma experiência náutica devido à utilização do mar em suas atividades pesqueiras. Dois fatores bem interessantes. Outra coisa que Portugal desenvolveu é que essas atividades pesqueiras e outras atividades marítimas comerciais criaram em Portugal uma burguesia comercial que tinha dinheiro, que tinha capital. Ou seja, que tinha condições de empreender essa busca por uma nova rota para o mercado de especiarias no Oriente. Vamos ver as opções? Então, o que ele está pedindo aqui, a necessidade de Portugal empreender o processo de grandes navegações se justifica, pois? Por que Portugal foi o pioneiro no processo de expansão marítima? Por que Portugal se jogou de cabeça nesse processo? Então, vamos ver. Desejam instaurar o mercantilismo em Portugal para assim competirem em condições de igualdade com os demais reinos absolutistas. Nada a ver, gente. Não é por isso. Eles querem descobrir uma nova rota para o comércio das mercadorias orientais para o comércio de especiarias. Por quê? Porque é a saída econômica para Portugal. Então, a A pode descartar a alternativa A. A alternativa A é muito bonitinha, mas ela está o quê? Errada. A alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. Se justifica pela ambição da burguesia comercial portuguesa, que acreditava que somente aumentando o mercado consumidor por seus produtos manufaturados, conseguiria diminuir o poder opressor dos reis absolutistas e assim assumir o controle político e econômico. Isso aí até vai ser depois, gente. Depois vai. Mas agora não. Agora, o grande interesse que vai justificar todo o processo de expansão marítima é a descoberta de uma nova rota para o comércio de especiarias no Oriente. Aliás, isso que eu estou falando agora, vocês ouvem desde o ensino fundamental. Desde o ensino fundamental. Então, essa questão não tem como errar, pelo amor de Deus. Gente, eles investiram tudo isso aí que vem falando para o processo de expansão marítima. Isso não existia antes do interesse do processo de expansão marítima. Então, esses aprimoramentos náuticos, escolas, restantes, tudo isso aí veio como consequência do desejo do processo de expansão marítima. Então, a C é completamente errada. Vamos para a D. Se justifica, pois Portugal, devido às condições de relevo, não tinha condições de ter uma agricultura pungente. Olha, está bonitinho, até aí está certo. Além disso, os portugueses eram hábitos navegadores graças aos empreendimentos pesqueiros que sempre garantiram a manutenção de boa parte da economia. Muito bem. Como a sobrevivência para o Estado português dependia da solidez de sua economia, não havia outra forma se não arriscar no além-mar e descobriram um novo caminho para o comércio de especiarias, fazendo com que... Até aqui está certo. Até aqui está certo. Para o comércio de especiarias. Até esse ponto aqui está tudo certo. Fazendo com que o eixo econômico definitivamente ficasse no Mediterrâneo. Aí está errado. Veja, o eixo econômico estava no Mediterrâneo. Com o processo de expansão marítima, esse reino, esse eixo econômico passa para o Atlântico. Então, o que inviabiliza a alternativa D é exatamente isso. Fazendo com que o eixo econômico definitivamente ficasse no Mediterrâneo. Então, de novo, se você leu aquela bendita apostila que eu deixei para vocês, vocês vão observar isso lá. Se leu o módulo, vai observar isso lá também. E se assistir a videoaula, esse comentário vai aparecer lá também, em alguma aula. Então, é necessário esse estudo, gente. Pelo menos leiam a apostilazinha, o pessoal do terceiro ano, leiam a apostila que eu deixei, dê uma lidinha no módulo, assim, discreta, mas com atenção. Porque senão, realmente, fica muito difícil. Eu fiquei muito triste com o comentário de alguns alunos dizendo que a prova era aberta. Como aberta, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que é uma prova aberta. Uma prova aberta dá oportunidade de várias interpretações. Essa prova se baseia em conceitos básicos. Básicos. Por exemplo, o que justificou o processo de expansão marítima? é a descoberta de uma nova rota de comércio para o Oriente? Isso vocês ouvem desde a quinta série. Pelo amor de Deus. Como é que erra um negócio desses? Vamos para o próximo. Vamos para a sétima. Sobre o processo de grandes navegações, é incorreto afirmar. Olha aí que é errado. Só foi possível através de uma aliança econômica de interesses entre classe burguesa e reis absolutistas. Pessoal, isso aí está certo ou está errado? Eu acabei de falar disso para vocês. Está certo. Houve uma aliança realmente. Os reis entraram com a bandeira e os nossos amigos burgueses entraram com o dinheiro. Então, houve uma aliança econômica de interesses entre burgueses e reis. Só foi possível com os avanços da engenharia náutica. Entre estes avanços, podemos citar as caravelas. Certíssimo. Vocês lembram? Eu espero que lembrem. Isso aí a gente estudava também no ensino fundamental que os barcos, antes do processo de expansão marítima, boa parte deles, eles eram muito pesados. E eles faziam a tal de navegação costeira, que é uma navegação que tu vai fazendo, mas sempre com oportunidade de visualizar a costa. Então, ela contorna as costas. Já a navegação em alto mar, ela tem que ter um manau mais leve, capaz de suportar as ondas, até mesmo a tempestade, e precisa também de elementos de orientação náutica, porque tu não vai ter uma costa para te orientar. Então, está certa. A B está certa. O problema é que a gente quer a incorreta. Então, vamos para a C. Só foi possível com o apoio da igreja, é verdade, a igreja propagou a teoria do paraíso terrestre. Vamos ver o que diz aqui. Só foi possível com o apoio da igreja, que através da teoria do direito divino está errada. Acabamos de descobrir que está errada, e bota errada nisso. Por quê, gente? A teoria do direito divino foi criada para fortalecer o poder dos reis absolutistas. Ela dizia que o rei absolutista era um escolhido por Deus, por isso que ele nasceu rei, e se ele era um escolhido por Deus, as ações desse rei, desse homem escolhido por Deus, afinal, só ele nasceu rei, naquele rei. Não podiam ser contestadas, porque tu vai estar contestando os mandos de uma pessoa escolhida por Deus, para ser rei. Então, tu vai estar contestando o próprio Deus. E que esses reis, por terem sido escolhidos por Deus, eles só teriam que prestar conta dos seus atos a Deus. Isso é a teoria do direito divino, que não tem nada a ver com o processo de expansão marítima. Já a teoria do paraíso terrestre, ela foi um auxílio que a igreja forneceu ao processo de expansão marítima, porque a igreja começou a pregar, a propagar a ideia que no além mar haviam terras que eram verdadeiros paraísos na Terra, com bom clima, muito alimento, muita água e povo amigável. Imagina dizer isso para um marinheiro europeu que passa fome, passa frio, que no além mar ele vai encontrar o paraíso. Então, a teoria do paraíso terrestre, criada e propagada pela igreja, realmente auxiliou em muito o processo de expansão marítima, porque deu coragem, incentivo, para que os nossos amigos marinheiros viajassem para o além mar. Certo? E desta forma, os nossos amigos marinheiros encontrassem o seu paraíso na Terra. Olha que coisa bacana. Com esse incentivo, eles enfrentaram até a teoria da Terra Quadrada, do abismo sem fim, dos monstros marinhos, graças a essa teoria do paraíso terrestre. Bom, vamos continuar nas alternativas. D. Três grupos distintos... Então, a gente já sabe que a resposta da sete é C. Tá? Então, sete... C de casa. Já sabe. Vamos para D. Três grupos distintos foram fundamentais para o processo de expansão marítima. Os reis absolutistas, verdade, a burguesia comercial e a igreja. Tudo verdade. Países como Inglaterra, França e Holanda empreenderam o processo de navegação tardias, uma vez que estão ocupados em lutas territoriais. Grande verdade. Nós sabemos que os pioneiros, primeiro Portugal, depois Espanha e depois todos os demais. E por que as grandes potências da época, Inglaterra, França e Holanda, demoraram um pouquinho mais? Porque eles realmente estavam envolvidos em processos de manutenção de território em guerras territoriais, para manter suas fronteiras. Bom, então, sete, C de casa. Vamos para oito. Que credo protestante, a princípio, manteve grande semelhança com o catolicismo em sua forma estrutural? Bom, o luteranismo não é. Vocês já viram que o luteranismo tem várias diferenças do catolicismo. Algumas semelhanças, mas muitas diferenças. Se nós pegarmos o calvinismo, piorou. Porque o calvinismo defende o determinismo. O determinismo diz que a pessoa, quando vem para a Terra, ela já vem salva. Quer dizer, os escolhidos já foram escolhidos antes de nascer. E não importa o que eles vão fazer aqui, no fim eles vão ser salvos. Então, o determinismo é uma coisa... Por exemplo, para a Igreja Católica, o determinismo é uma heresia. Bom, sobra quem aí das escolhas? Os batistas? Os batistas, a pessoa que já frequentou a Igreja Batista, sabe da diferença dogmática dos batistas. e, principalmente, quão críticos eles eram do catolicismo. Então, impossível. Por eliminação, só sofreria o anglicanismo, que é a resposta certa a ser. Mas mesmo que tu não quisesse por eliminação, se tu fosse pelo que está no módulo e pelo que está na apostila, tu descobriria que o anglicanismo foi criado por Henrique VIII, o rei Henrique VIII, que queria se divorciar de sua esposa, a Catarina de Aragão, porque essa não lhe dava um filho homem. Então, ele pediu o divórcio para o Papa, o Papa negou o divórcio. E o nosso amigo Henrique VIII, através do ato de supremacia, ele vai criar uma igreja onde ele é o líder máximo e, assim, ele mesmo vai dar permissão para ele se divorciar. Além disso, o ato de supremacia também resolveu um problema grave do nosso amigo Henrique VIII. A Inglaterra estava quebrada, gente. E com a ato de supremacia, eles ganharam o direito também de confiscar todos os bens da Igreja Católica. Então, ele matou dois coelhos com uma pedrada. Ele resolveu o problema econômico da Inglaterra confiscando as propriedades da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, ele conseguiu se tornar líder máximo da Igreja, no caso do anglicanismo, e permitir para ele mesmo se divorciar de Catarina Nagão e contrair o matrimônio com a Anabolé. Então, a resposta certa é C, que você podia descobrir por eliminação ou poderia descobrir por conhecimento. Vamos para a próxima, nove. A classe burguesa enfrentou sérios problemas na busca de um lugar na sociedade feudal. A imobilidade social impedia que os burgueses encontrassem seu lugar ao sol, em tão hermética a sociedade. E sociedade tão fechada, né? Foram conceituados pelos nobres de camponeses com moedas, camponeses com moedas, ou mesmo nobres togados. Por que nobres togados? Porque os camponeses davam aquela toguinha, aquele vestidinho, né? Então, eles diziam que os burgueses, na realidade, eram um camponês disfarçado de nobre. Foram vistos pela Igreja como pecadores. Foram poucos privilegiados pelos reis absolutistas que concediam a maior parte dos privilégios aos nobres e clérigos. Nobre e clérigos. Nós já vimos até por quê. No entanto, o movimento de reforma protestante veio atenuar tal situação, pois... Gente, a Igreja Católica, a princípio, ela considerava a classe burguesa pecadora, o pecado da usura. Usura é aquele que tenta enriquecer através do empréstimo de valores, porque a Igreja considerava um pecado enriquecer sem esforço próprio, explorando a necessidade de seu próximo e ganhar em cima do tempo. Porque eles dizem que o tempo é algo que pertence só a Deus. Então, os burgueses que emprestavam dinheiro, a burguesia financeira, principalmente, eles eram considerados pecadores pela Igreja Católica. Imagina que você exerce uma função onde dizem que você é um pecador, um maldito. Então, realmente, coitados dos burgueses, além da imobilidade social, porque na Idade Média, nós sabemos, nasceu nobre, morre nobre, nasceu camponês, morre camponês. São os famosos laços sanguíneos. Bom, os coitados dos burgueses ainda enfrentavam esse problema grave que era do pecadoso. Vamos ver as alternativas aqui, então? No entanto, o movimento de reforma protestante veio atenuar tal situação, pois? Vamos ver por que veio atenuar tal situação. Nós já estamos na questão de número nove. Questão de número nove. Através do luteranismo, que afirmou que todos os homens eram iguais diante de Deus e todos tinham direito às riquezas da Terra. O luteranismo afirmou isso e depois ele tira essa afirmação no momento que ele afasta os camponeses dessa ideia de pertencimento de todas as coisas, né? Então, na realidade, o luteranismo não afirmou que todos os homens eram iguais diante... Aliás, ele afirmou que todos os homens eram iguais diante de Deus, mas nem todos tinham direito a todas as riquezas da Terra. Se tu interpretar exatamente o que Lutero fala, é mais ou menos isso. Porque ele segrega os camponeses quando se trata de se apossar de terras da igreja ou se apossar de qualquer terra. Ele salienta que para os camponeses o princípio é da serviência e do ato de servir. Vamos para B. Através do anglicanismo, permitiu que os burgueses se divorciassem... Isso aí é bobagem. Se divorciassem suas esposas e uma vez divorciassem... Não, nada a ver. Na realidade, o casamento de burgueses com filhas e filhos de nobres falidos veio muito antes disso e nunca deu certo, porque mesmo quando um burguês casava com um nobre, os demais nobres não o aceitavam, não o vinham como nobre. Então, isso aí não tem nada a ver, veio muito antes e não tem nada a ver com o divórcio aí permitido pelo anglicanismo, nada a ver. Vamos ver a C. Através do determinismo, passaram a ser vistos, não mais como pecadores, mas como eleitos. Perfeito. A resposta da nove é a C. Para te saber que a resposta C era correta, bastava tu ter estudado o movimento de reforma, reforma religiosa, reforma protestante, e lá falar claramente sobre o determinismo e falar claramente sobre isso. Ok? Vamos para D de dado. Através da contra-reforma... Então, a resposta da nove é C. C de casa. Eu vou ver as demais alternativas apenas por desencargo de consciência. D. Através da contra-reforma, passaram a fazer parte dos concílios da igreja, deixando de ser conceituados como pecadores para aquilo... Nada disso. Então, realmente, a resposta da nove é C de casa. Vamos para a última pergunta. Última pergunta. Sobre a Revolução Inglesa, é incorreto afirmar. Faz parte das Revoluções Burguesas? Faz. Mesmo tendo ocorrido após a Revolução Francesa, já lascou tudo aqui. A Revolução Inglesa não ocorreu após a Revolução Francesa. E ela apresentou características próprias, inclusive tendo a... O problema aí é o pertencimento cronológico, aí que está errado. Então, a resposta, se eu quero o incorreto, eu vou no B. De bola. Tá? C. Na Revolução Francesa... Então, a resposta é B. Eu só estou olhando as demais por desencaro de consciência. Na Revolução Francesa, presenciamos a constante luta entre burgueses e nobres. Já na Revolução Inglesa, o processo levou ao nobrezo. Está certo isso aí. A Revolução Gloriosa é um marco que também está certo. Bill Wright elimina de vez por... Bill Wright elimina de vez... De vez todas. Está errado isso aí, né? De uma vez por todas. Devia ter sido escrita. Foi... Tem que arrumar essa digitação aí. O Bill Wright se elimina de uma vez por todas as pretensões do ressurgimento do sistema absolutista na Inglaterra. Então, a resposta certa aí, gente, é a B. Por que B? Porque ele quer a incorreta. Ok, gente? Pessoal do terceiro ano, saudade de vocês. Espero que todos estejam bem. Espero que todos aqueles que irão fazer Enem o façam bem. Tenho certeza que o material que foi recebido durante esse período dá condições de vocês fazerem uma excelente prova. Claro, aqueles que utilizaram material, aqueles que assistiram as videoaulas, aqueles que tiveram frequência na plataforma, né? Os demais realmente vão ter que contar com a sorte. Gente, para as provas, estudem o material dado. Estudem módulo, estudem apostila, tentem rever as videoaulas, tá? E vocês, com toda certeza, farão uma excelente prova, porque nada, absolutamente nada, que existe nessas provas também existe no meu material. Então, tudo que tem aqui na prova está no material. Eu tiro a prova do meu material, tá certo? Ou seja, eu tiro a prova do módulo, tiro a prova da apostila, tiro a prova das videoaulas, ok? Então, se vocês estudarem o material dado, com certeza, absoluta, essa prova será extremamente fácil para vocês. Porque os princípios aqui pedidos são salientados nas minhas aulas.